A CIDADE NO BRASIL Em reconhecimento nos prostramos Maravilhoso és, nós declaramos Seja bem-vindo nesse lugar Todo elogio queremos te dar Em reconhecimento nos prostramos Maravilhoso és, nós declaramos Seja bem-vindo nesse lugar Todo elogio queremos te dar Incomparável és Incomparável és Teu nome é Alegria De toda Terra Antes que houvesse Dito Já eras Incomparável és Incomparável és Teu nome é Santo E faz proezas Na Tua testa Tenho fortaleza Tenho fortaleza Incomparável Incomparável É É É É É Em reconhecimento nos prostramos Maravilhoso és Maravilhoso és, te adoramos Maravilhoso és, te adoramos Seja bem-vindo Indo Neste lugar Todo elogio Queremos te dar Incomparável és Incomparável és Incomparável és Incomparável és Incomparável és Teu nome é Alegria De toda Alegria De toda Aterra Antes que houvesse Dito Já eras Incomparável és Incomparável és Incomparável és Incomparável és Teu nome é Santo E faz proezas na Tua testa Tenho fortaleza e comparável E comparável E comparável Não há outra rocha como o nosso Deus Por Tua palavra e vontade O universo se criou Chama as estrelas pelo nome Pois Tu criaste Ó Senhor E nos ares Todos Te conhecem E nos mares Todos Te obedecem E comparável É incomparável É incomparável Incomparável É 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 incomparável O que é isso?